Agora vai me dizer que vocês estão noivos Exatamente É Não me mata Eu pedi ela em casamento e ela aceitou Então a gente tá noivo Eu sou muito trouxa com as mulheres Meu Deus do céu, véi Olha a foto que o Pepito postou Assistindo eu, assistindo Amor Fora das Grades, véi Meu Deus, Pepito, sai daí, Pepito Pelo amor de Deus, Pepito Cheio de assunto de adulto, Pepito Sai daí, Pepito E eu amo ela demais Quantas mulheres? Tô a Nicole Você falou mulheres Você tá falando com mais alguém? Não Não Na verdade eu tenho uma coisinha que me impede De querer, enfim, curar outras coisas Ué, ele ama muito? Como assim uma coisinha que impede? Poxa, o quê? Não entendi agora Tá grávido? O quê? Eu comprei um brinquedinho Pô, véi, caralho Mano Ai, véi, esse cara é muito estranho, mano Véi, quem que fala pra sogra Que bate punheta com boneco, mano? Quem que fala isso pra sogra, véi? Você senta na sogra Senta na sogra, não Você senta com a sogra No sofá Não sei o que você faz Eu falo isso aqui, isso aqui E você, ah, isso aqui Eu tenho esse boneco aqui Que eu fui pau nele aqui, ó Esse daqui é que eu comprei ali na Sexy Shop da rua de casa Que isso, cara? Que diálogo é esse, velho? Você é maluco, moleque? Esse cara não bate bem também não, véi Ele tem que se fuder mesmo Ele só fala bosta, esse cara aí Entendi O nome dele é Nicole Júnior Que esquisito E sabe o que que é pior? Ele lava isso na lava-louça Junto com os copos e pratos dele Ele mostrou ele lavando Aí chega um amigo logo dele seguido E pede um copo d'água Ele tira da lava-douça Onde ele colocou o pinto Fala sério Não, agora eu já tô com dó dela, véi Não, eu já tô com dó dela Tem que trair mesmo Tem que trair esse cara mesmo Porra, trai ele mesmo Manda mensagem pro Zach Vai viver um caso com o Zach Não, pelo amor de Deus, mano É, acho que sim Tem que trair É meio estressante Conhecer a mãe da mulher Que a gente ama Eu vou ficar de olho em você Lembra disso Tá bom Mas Eu acho que ela gosta de mim Tipo Eu fui bem sincero E aberto com ela Eu achei que foi bom Meu Deus, velho Você não me disse Que estavam noivos A gente não tá noivo Ué? Tá Quando eu tava na prisão Eu pedi pro Daonte Me levar um anelzinho Alguma coisa besta Tipo isso Alguma merda de anel barato E Conseguiu entrar com ele Escondido na visita Opa, Vital Eu não olhei Eu olhei Eu olhei o quê? Eu nem tô vendo nada Que raba Nem pareceu raba Eu nem vi Pra começo de conversa A boquinha Que boquinha? Ah, mano Para Sem boquinha nenhuma, velho Ô, você fica criando E gritou roxinha Boquinha franja Para Isso aí é metaforfose Você fala Deu fica a boquinha franja De propósito, velho Para com isso, mano E eu fiquei andando Com um anel Que ninguém mais tinha Mas Eu acho que ele Entendeu de outro jeito Por que Você foi dizer Pra minha mãe Que a gente tá noivo? E a gente não tá? Eu nunca passei Um tempo Com o Daonte Aqui fora Eu acho que a gente Precisa se conhecer Muito melhor Antes de entrar Numa De relacionamento sério Desse jeito Quando eu te dei o anel Eu falei Exatamente assim Então você pode Se casar comigo agora E você falou Tá? Tá bom Mas aí a gente conversou Eu achei que a gente tava noivo A gente conversou Depois disso E eu te falei Que eu queria alguém Que se ajoelhasse E me pedisse em casamento Com tudo que eu tenho direito Então já ajoelha aí Espera nada não Já foi O não você já tem Agora vai atrás da humilhação E da medida protetiva É isso Não vou noivar Até ter o anel Que eu quero Tá, agora eu sei Fudeu Ontem ela foi toda fofa Segurou minha mão E tudo mais E do tempo que eu deixei ela Na mãe dela ontem pra hoje Ela mudou totalmente Eu acho que o amor Que eu tô dando Não é recíproco Você acha Amigo Ela gosta mais Do besouro Que passa na parede dela Do que de você Mas Eu acho que pode ter Muito a ver Com ela Tá se sentindo Um pouco nervosa Então Eu não Meu Deus Espero que Quando ela foi pra minha Achei que tinha mudado A cena para outra coisa Véi Foi mal Desculpa Nossa Eu mudei na hora errada Véi O cara tá entregando Tudo que ele pode Por migalhas de buceta Porque tá um clima Desagradável Ela já falou Que não quer sair com ele Ela trai ele Ela só dá chute Na cara dele E mesmo assim Ele tá tentando É migalhas mesmo De entretenimento Porque tá foda Eu tô me sentindo péssimo A Nicole saiu da prisão Ontem E A gente já brigou Me dá sua mão gata Fecha os olhos Tá bom Então eu tenho que fazer O possível Pra esse clima passar Ah o encontro Foi na casa dele Ele não é bobo Nem nada Né mano Na casa dele ali Por que na casa dele Será que é esse encontro Né Será né Ou vai comer pizza Ou vai comer pizza Também né Abre Caralho Mas tá feio Esse coração hein Ah Esse é o seu apartamento É É o nosso apartamento Nossa Olha esse coração No chão Legal né É Muito fofo Aqui é o quarto De hóspedes Tá Mas ninguém nunca Dormiu aqui Esse vai ser O nosso quarto Que legal Ela tá adorando Caramba Meu Que show Que que essas velas Em cima da cama Pegar fogo nessa porra Pelo amor de Deus Parecia até que eu tava Entrando num filme De romance Ou sei lá Tipo Ele tinha comprado Umas luzinhas E colocado na parede E daí eu olhei pro lado E tinha vinho A nossa Ah nossa Ah mas tá da hora o encontro Eu amo a tia Mais presentes Eu vou usar muito Isso aqui Caralho Eu tô mantendo Contato com o meu ex O Zeque Mas isso me fez ver Que eu tomei a decisão Certa de ficar aqui Ele é realmente Muito fofo Foi bem legal Meu Deus Eu ouviu Aleluia Caralho mano Eu te traio Mas eu te amo Porra Passou um anjo Falou amém Eu acho que agora Ela vai amar ele Olha embaixo do ursinho O que que tem Sacolinha Sacolinha preta De DVD pirata Da 25 hein Só quem comprava 3x10 sabe É Que isso amor Eita de onça Parecia uma jaguatirica As véias da Caixa Econômica Federal Quero que você vista Agora Ontem eu falei pra ele Que tinha Caralho Que sem graça Acabado de sair da prisão Que eu precisava de tempo E eu não quero já ir pra cama Assim com alguém Que eu não conheço Porra Mas aí que não faz sentido Você vai ficar sexy pra cá Você pensa comigo Você saiu da cadeia Você vai ficar 20 anos Sem fazer nada Aí você sai Você vai ficar sem fazer nada Também tem que aproveitar Não sabe quando vai voltar Ao mesmo tempo Eu sinto Que eu amo ele E Ele Fica aquilo com o seio de fora Meu Deus Você tá esperando Pra transar comigo Há Um ano e meio Eu vou lá provar Você pode olhar Mas não pode encostar Ah, não me provoca Se você preferir Eu nem provo Então Não pode provar Vai provar Se essas regras são ruins Pra você Por favor Quando eu tava na prisão Eu dançava pras pessoas Alguém me pagava E eu dançava No aniversário dela Ou dançava pras Namoradas delas Eu pegava um copo d'água Ia jogando em mim mesma Enquanto dançava É bom quando tá todo mundo Olhando pra você E É muito difícil Se desapegar disso Eita Caraca Gostou? Amor Ai meu Deus Como você tá Para com isso também Tô comendo pizza Aqui o pessoal Todo mundo jantando Nessa hora Uma patifaria Desce esse episódio Vou pular essa porra Não faz isso Eu acho que a gente Devia tomar mais vinho Vai abasar o mambino Vai abasar o mambino Nessa porra Vai cair a maio Dança pro seu homem Dança pro seu homem Dança agora pro seu homem Quem você pensa Que ia falar assim comigo? Por favor Não vai pensando Que eu vou pular pra você Já tá com o pau de fora Senta na p*** das mãos É porque não vai tocar em mim Qual é amor? O que eu falei antes de me trocar Você entendeu bem? Tá, eu entendi Pelo amor de Deus Não tem como Ficar vendo esses Pelo amor Pera aí Pera aí Pera lá Pelo amor de Deus Isso aqui nunca aconteceu Ao vivo Isso aqui A gente nunca teve Uma cena assim E eu acho que não Com o disco horário Eu acho que me sentiria Muito melhor Se tivesse Peitos grandes Meu Deus Ela ganhou silicone Ela é muito boa Atriz Ela é atriz Ela é atriz Essa é a verdade O que você acha? Se é isso que você quer Eu quero muito A gente faz então Promete? Prometo Caralho, velho Que merda, velho Chega Não faz isso Nada de sexo Até eu colocar silicone Caralho, mano É a puta mais cara Que eu já vi Vai ser 15 mil Essa porra aí Porra é essa Por favor Olha aí Eu tô falando Que ele tá Humilhando Por migalha de buceta O cara tá ajoelhado, velho Ele tá ajoelhado Por favor Uma migalhinha Beleza Beleza, mãe Vou nessa Te amo Te amo Olha ela aí Até mais tarde Ai, mano Não vai dar certo Ela tá saindo pra onde? Se ela encontrou ele ontem Se ela encontrou ele ontem Ela tá indo pra outro lugar Ela tá indo pra outra pessoa Ela tá indo pra aí Ela tá indo pra aí Oi, amor E aí, gata? Preciso repensar a minha fé na humanidade Eu não tenho acreditado mais no amor Porra, cês tão junto há um ano, cara Que periquita de barra de ouro é essa? Um ano, velho Porra, um ano é foda, mano Barbie Ai, meu Deus Olha aí a minha melhor amiga Você tá tão linda Você também A Audrey era uma das minhas melhores amigas Meu Deus Lá na prisão Muito prazer Prazer te conhecer, finalmente A Nicole falou muito de você Só coisa boa Igualmente Cuida da minha gata Te amo Também te amo A Audrey saiu da prisão Mano, pior que ele tem uma cara de bobo Um jeito de bobo, né? Um modo de caminhar de bobo Ele tem muito jeitão de bobão, né, velho? Tipo, claramente ele tá tomando um golpe E ele todo assim Parece um boneco do posto Ele é todo desengonçado, velho Da onde mandava muito dinheiro pra Nicole Quando ela tava presa Ela só precisava dizer Eu preciso Ou eu quero E aí não é cobrar Tipo assim Ah, então por causa disso Ela tem que dormir com ele? Não Mas tipo assim Não fica estranho Você ter um relacionamento com alguém Tipo, um namoro E você, tipo, ser a melhor pessoa possível Que você pode E você não ganhar nem Nem um abracinho Numa conchinha pra dormir, né? Nem um Né? Pô, uma bobeirinha, né? Eu realmente acho Que ela vai tentar fazer isso dar certo Tipo, o que você acha Que ele quer em troca? Olha, eu sei bem O que ele quer em troca Mas ele não vai conseguir Faz quanto tempo Que você não faz sexo? Com um homem Ou com uma mulher? Eu falei que não ia namorar Nenhuma menina na prisão Que só ia focar em mim Mas é que É literalmente um playground Cheio de Então não tem como escapar Sexo em geral Faz uma semana Caralho, velho Puta que pariu Falei que ela é viciada em trair Mano, ela trai demais, velho Ela é uma máquina de traição, velho Nossa, velho Eu tinha me esquecido dela Ai, meu Deus Então, vocês podem fazer isso na prisão? Ai, meu Deus Eu tava bem comprometida com o da Ont Mas, tipo, um pouco antes de eu sair Eu acabei transando com uma menina E eu não acho que seja traição Porque Ah, sei lá Eu só acho que não é Ela decidiu Ela decidiu Ela falou assim Não é traição, não Poxa, não é traição Poxa Ai, não é traição, não Ela decidiu Ela conversou com a parede Falou assim Será se é? Não é, não Ai, meu Deus Eu acho que ficou muito bom Noite das garotas Ai, eu adoro Então, agora a gente vai ali pra fechar a conta, tá bom? Bom, agora chama o corno pra pagar Finalmente a gente vai poder fazer isso Você quer sair só a gente Ou quer chamar mais algumas pessoas? Sei lá, quem daria pra convidar? Só conhecemos gente da prisão Mas é a tia Tia? Que tia? Tia? A tia da merenda da prisão? Você comete? É uma ideia A tia? Na prisão eu comecei a namorar uma menina chamada tia Ela saiu uns quatro meses antes de mim E ela era muito especial pra mim Ah, eu ia ficar bem feliz se ela fosse, mas Você deveria ligar pra ela Será que eu ligo? Vai, liga, é Tá bom Sei lá, eu fiquei com a tia por um ano ou dois E eu acho que ela me traiu Ela disse que não Olha só como o mundo dá volta Não, mas minha intuição diz Não, não é traição Se ela decidiu que não é, não é também, pô Daí eu terminei Olha o coitado vindo Vindo igual um mendigo Carregando as coisas Parece que ele tá de mudança, olha Levando os vestidos dela, as roupas Trazendo dinheiro pra pagar as coisas Coisa ruim Mas sei lá Eu ainda tenho uma queda por ela Eu não sei que p*** é essa Mas é bem real Ele vindo com o chifre Ela não chega nem passando na porta Você não sabe que eu fui apaixonada pela tia E eu espero que continue assim Oi, gata Como é que você tá? Tchau 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 Tchau